Olá, abençoado seja o seu dia de hoje. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Salmos 119, versículo 151. Deus está perto, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que muitas vezes você não sinta. Ele está sempre perto. A sua palavra é verdadeira, e Ele disse que nunca nos deixaria. Por isso, precisamos nos apegar nas suas promessas e não nos deixar levar pelos momentos difíceis. Você está passando por um momento difícil? Precisa de um milagre, mas parece que Deus está longe? Hoje, Deus está dizendo, Eu estou perto, apenas confie. Estou cuidando de você, e o milagre vai acontecer. Um excelente e abençoado dia para você. O cérebro vai acontecer.